Vamos falar de concurso, Maristela? Vamos sim, Fernando. Só neste mês de junho, Santa Catarina estava aí com seis concursos públicos com inscrições abertas. É o retorno, né? Seis concursos, Fernando. Fora muito outros que a gente mostrou desde o início do mês, né? Muito bom, hein? Oportunidades com salários de mais de 30 mil reais. Bom, mas para conseguir uma oportunidade é preciso se preparar, viu, dona Maria? Vamos ver na reportagem? JP. A Carla é advogada há pelo menos 10 anos. Ela se considera também uma caçadora de concursos públicos. Fez tantos que até já nem sabe mais quantos. Olha, eu já perdi as contas. Eu sou formada em Direito e eu costumava focar mais nos concursos de carreira jurídica. E, há algum tempo atrás, eu comecei a especificar concursos mais locais, outras áreas, administrativos, estatais. Só no mês de junho, em Santa Catarina, havia pelo menos seis concursos públicos com inscrições abertas. Oportunidades com salários de até 32 mil reais. Só que para chegar lá, o primeiro passo precisa ser dado. E, geralmente, é aqui, em sala de aula. Foi o que a Carla fez. Se preparou. Aos 36 anos, finalmente chegou a vitória tão esperada por ela. Ela passou em um dos concursos públicos do Estado. Só falta ser chamada. Mesmo assim, não sai das salas de aula. Foi um concurso recente. Foi feito em janeiro. Teve várias etapas e ele terminou agora. Semana passada ele foi homologado. Mas ainda não houve a nomeação e a posse. Então, ainda não estou trabalhando, ainda não estou recebendo salário e continuo aqui estudando. Nesta sala de aula, cerca de 30 alunos sonham em ocupar os mais de 20 grandes cargos de concursos públicos autorizados no Estado para o próximo semestre. É bom ficar atento. Sempre tem oportunidades pintando na área, inclusive nos municípios. Em Chapecó, no oeste do Estado, por exemplo, a Prefeitura anunciou a abertura de três novos concursos públicos para o preenchimento de mais de 400 vagas para os profissionais de níveis fundamental, médio-técnico e superior. Já a Prefeitura de Ibirama, no Alto Vale do Itajaí, anunciou a abertura de 19 vagas também para os níveis fundamental, médio e superior. Essa especialista explica que para obter o sucesso, é importante escolher o concurso de acordo com a vocação do candidato. Essa especialista explica que para obter o sucesso, é importante escolher o concurso de acordo com a vocação do candidato. Eu sempre indico que você se visualize. Aonde que você se sentiria mais feliz? Na área fiscal, na área administrativa ou na área policial? E a partir do momento que você escolheu qual dessas áreas, também temos a área da saúde e a área jurídica, mas uma vez que você escolhe qual dessas áreas, aí você estuda a partir desse momento. Você estuda aquele grupo de matérias que são comuns e que se repetem nessa área de estudos em que você escolheu, em que você está direcionando seus estudos. Ela também afirma que essa é uma ótima época para quem pensa em participar de concursos e dá dicas preciosas para os concurseiros de plantão. É importante que você estude antes do edital. Agora, como é que eu vou estudar antes do edital, sendo que tem um monte de edital para ser publicado? Bem, é importante que você pegue aquelas disciplinas que são a espinha dorsal dos concursos públicos, porque tem um grupo de disciplinas que sempre se repetem. Então, quando sai o edital do concurso, se você já está bem nesse grupo de disciplinas, que são a espinha dorsal dos concursos, que a gente chama de disciplinas-chave, aí você, quando sai o edital, já está com 80%, 90% da sua vida resolvida.